Grupo de Estudos Políticos Mapa do Voto Táticas e Estratégias Consultor Político Gilberto Musco Que bom que você se decidiu por participar de mais uma palestra Na próxima quarta-feira, dia 1º de julho, a partir das 20h30min Estaremos juntos com Marketing Político Avançado 2 No primeiro seminário, que você tem condições até de assistir aqui a palestra Marketing Político Avançado 1 Mais de 1.600 pessoas estiveram presentes E foi realmente um sucesso numa grande interação online, tá bom? Agora, é um prazer imenso ter você novamente e principalmente Estudando as técnicas do cenário eleitoral para as eleições 2016 Mas nós estamos estudando de um nível avançado É exatamente esta proposta que muitas pessoas já identificaram Como uma grande oportunidade de conversão de votos De convencimento, de um melhor ajuste no carisma E principalmente, colocar o Marketing de Relacionamento Como uma das principais ferramentas para as eleições 2016 Você inscreve-se aqui agora, neste botão vermelho aqui no site E reserve o seu lugar para a sala virtual na próxima quarta-feira Dia 1º, às 20h30min Dia e hora marcado, espero você lá Até mais Saiba mais sobre o treinamento de táticas e estratégias para as eleições Acesse o site mapadoboto.com.br Estudos Políticos com Gilberto Musto E aí